Bom, um primeiro tempo bem interessante, já um segundo tempo onde as modificações acabaram ali deixando um jogo meio morno, meio xoxo, solta a vinheta Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área que tá tudo beleza, meu nome é Chaco Perinão e eu falo sobre o futebol de uma forma leve e descontraída Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal, vai deixando o dedo no like e se inscreve caso não seja inscrito Bora pra mais um pós-jogo do Coringão, Corinthians 2, mira só um, Corinthians fez o dever de casa Um primeiro tempo bem legal, bem interessante, de muita qualidade técnica Já um segundo tempo ali, meio sonolento, quinta-feira, nove e meia, você trampa a semana inteira, cansado fazer pós-jogo pra rapaziada E esse segundo tempo aí que o negócio não fluiu né Corinthians foi a campo com Cássio, Fagner, João Vítor Gil e Lucas Piton Do Queiroz, Juliano, Renato, Paulinho e na frente Guedes e Mantuan É muito parecido com o Corinthians que eu considero ideal Eu considero o Corinthians ideal com o Cantilho, barra do Queiroz que jogou muita bola Jogou muita bola Uma linha de três na frente, Renato, Paulinho e Juliano alternando entre eles E na frente o Guedes e o Willian O Willian não tá 100% por isso que o Mantuan jogou Onde vamos falar mais pra frente do Mantuan especificamente e das substituições do Lázaro Aquele bate-bola rápido, rapaziada O primeiro chute de gol do Corinthians foi aos 18 minutos E foi justamente o gol do Renato Augusto Chutou de fora da área, a bola desviou do Lucão Vocês lembram do Lucão? É, aquele do São Paulo, que jogou do zagueiro horrível lá Ele já fez gol contra pro Corinthians, não fez? Ou ele entregou, acho que ele entregou um bom pro atacante do Corinthians Algum lance parecido, é horroroso Ele entrou, desviou a bola nele, 1x0 Corinthians Daí na sequência, aos 24 minutos Cruzamento, cobrança descanteio, cruzamento lateral direito do Mirassol Subiu entre o Gil e o Piton pra empatar a partida Mas um lance totalmente isolado O Mirassol não atacava o Corinthians O Corinthians tinha o domínio da bola Não que atacasse também o Mirassol Mas tinha total domínio da posse de bola O Mirassol foi lá, achou um gol, 1x1 Aos 25 minutos, boa trama do Corinthians Na entrada da área, agora só pra Paulinho Paulinho chuta, o goleiro abafa e coloca para escanteio Logo na sequência, 26 minutos, cruzamento de Renato Augusto Na cobrança descanteio, o Gil cabeceia para fora Aos 29 minutos, é o lance mais bonito da temporada De muitos, muitos, de muito tempo do Corinthians Que não faz boas partidas, né? Um facão maravilhoso de Renato Gaúcho Renato Gaúcho é demais, né? De Renato Augusto atravessando todo o campo Caindo no pé do Fagner, não Bola esticada à frente do Fagner Que dá um carrinho Um carrinho maravilhoso ajeitando para Paulinho Bater de primeira, bem ao estilo atacante Bem ao estilo matador Paulinho, PQP Paulinho joga demais, aí Paulinho é monstro sagrado, Corinthians 2x1, mais um belo gol Do Paulinho, uma jogadaça aí Com Renato Augusto, com o Fagner E a finalização do Paulinho Aos 32 minutos, uma chance do Mirasol O Negueba chutou por cima do gol Aos 36 minutos Um lance aí que vai desenhar bem Podemos colocar assim o que eu queria O que eu quero falar, melhor dizendo Do Mantuan Mantuan pegou a bola no campo de defesa Debrou 3x4 atacantes Fez fila, estava muito bem na partida o garoto Nesse lance especificamente Ele foi fominha Deveria ter tocado para o Roger Guedes Não tocou, finalizou mal Mas assim, driblou 3x4 O jogador estava com confiança na jogada Ele tentou a finalização Mas, não vamos também eximir ele do erro Deveria ter tocado para o Roger Guedes Mas estava muito bem na partida o Mantuan Muito bem mesmo Segundo tempo, uma paulada Com os 4 minutos, um belo chute de Duqueiro A bola sobrou na entrada da área Ele soltou uma paulada à direita do goleirão E aí o jogo caiu naquele marasmo Que eu falei para vocês Aquele, pô, deu sono para caramba Deu sono Não sei se vocês estão fitando a minha cara Voltei essa semana Mas, precisamente, quarta-feira passada Do trampo Está muito corrido o meu serviço Então, pô, eu estou realmente Pô, vocês estão vendo Que eu estou me sustentando aqui Para assistir esse segundo tempo, rapaziada Foi difícil Como foi difícil, velho De emoção As substituições do Fernando Lázaro Aos 10 minutos Ele tira o Mantuan e coloca o Willian O Willian não estava 100% Por isso que não começou jogando E ele tira o Mantuan Que era um dos melhores jogadores do time, velho Era um dos jogadores que estava indo para cima Estava na velocidade Puxando contra-ataques Armando jogada E ele tira o moleque, velho Ele tira o moleque E daí vai entrar aquela velha questão Que eu questionei na última partida Ninguém tem peito de tirar o Roger Guedes Só para falar que o Roger Guedes saiu O Roger Guedes saiu aos 40 minutos Ah, mas é Saiu o Roger Guedes, Paulinho Os caras tudo cansados, velho E o Juliano, né Os caras cansados O Roger Guedes deveria ter saído no intervalo, velho O Roger Guedes ficou mais deitado Que de pé no primeiro tempo Só escorregava, velho Não conseguiu construir uma jogada Uma jogada E o Lázaro vai lá e tira o Mantuan, velho Por quê? Porque o Mantuan não vai dar piti Porque o Mantuan não é estrelinha Ou o Mantuan não ganha um pau por mês Um barão, um milhão por mês Por causa disso É por essas e por outras Chega de estagiário, velho Chega... Ah, o Fernando Lázaro tem quatro jogos Quatro vitórias Aqueles dois amistosos na Sul-Americana Não conta Ganhou bem do Ituano? Ganhou bem do Ituano Ganhou bem do Miral Só ganhou bem Mas, pô, que esse monte de estrela aí Até Silvinho ganhava Mas, mas O futebol do Fernando Lázaro Diga-se passagem É melhor que o do Silvinho Também, vamos pôr um parênteses Não tem como ser pior que o do Silvinho Mas, assim Substituição Péssima Desculpa o corte aí, tá? É que deu problema na máquina Na máquina Deu problema no celular, né? Não sei porquê Parou de gravar essa beleza É inacreditável Que quinta-feira Cansativa pra mim, velho Inacreditável O celular parou de gravar E eu perdi Eu tinha gravado mais Cinco, seis minutos aí De análise E da hora que eu fui passar Que eu vi que tinha parado Simplesmente a gravação Agora eu tô vendo Eu tô continuando, tá? Deixa eu lembrar O que eu falei, né? Depois Eu tinha falado Do Fernando Lázaro, né? Das substituições dele Que, na minha opinião Foram bem, bem erradas, né? Tirou o Roger Guedes Porque não teve peito Na verdade Não tirou o Roger Guedes, né? Não teve peito Pra tirar o Roger Guedes Tirou o Mantua Que tava bem pra caramba Uma das melhores partidas Do moleque Ele acabou tirando Depois ele teve Esse erro do Cantidio, né? Colocou o Cantidio Puxou o do Queiroz Pra lateral direita Também outro erro Não deveria ter feito isso Deveria ter colocado O João Pedro Por que o João Pedro Não joga? Por que o João Pedro Não joga? O cara não foi contratado Pra ser o reserva imediato Do Fagner Por que ele não joga? Né? Isso aí eu também tinha Levantado aí É inacreditável Puta bagulho da hora Eu fiz o negócio Desanima, né? Você tem que gravar de novo Rapaziada Me desculpem Pelo vídeo Tá saindo tarde Com certeza vai sair tarde Pra caramba Rapaziada Não vai nem assistir direito Aí Mas tamo junto Tamo junto Tem que fazer o pós-jogo Porque é um bagulho filé Do canal aí Tá? Cara Resumidamente aí O jogo foi Foi Corinthians dominou totalmente A primeira etapa Segunda etapa Teve as chances Com o Mosquito Com o William E com o Renato O Mirassol Teve duas Três chances O Cássio foi bem Finalmente O Cássio foi bem E o Corinthians Só deixou Entre aspas O Mirassol Criar essas oportunidades Pelas substituições Equivocadas Do glorioso Fernando Lázaro Essa daí Principalmente Do Duqueiroz E a saída do Mantua Você pode até Argumentar Pô, mas Colocou o William No lugar Beleza Mas se Continuou com um a menos Porque o Roger Guedes Hoje Assim como nos outros Jogos da temporada É um a menos Então deveria ter tirado O Roger Guedes E ter ficado com o William E com o Mantua Que são dois jogadores Mais rápidos Para dar aquela correria Até porque o Mantua Estava muito bem E o William Também entra O William Com o William Joga mal Só se o William Não joga Porque ele está Meio machucado Só se é isso Porque quando ele joga Ele joga pra caramba Então Mas gostei Da escalação Do Corinthians Esses três Renato Juliano E o Paulinho Flutuando Os caras são faixa preta Pra caramba Faltou só encaixar O William na frente E principalmente O Roger Guedes Voltar a jogar Do Queiroz De primeiro volante Eu achei bem interessante É uma alternativa Bacana Uma alternativa Para um jogo Mais pegado O Cantillo É para um jogo Mais de toque de bola Apesar que a saída Do Duqueiroz Foi muito boa hoje A saída de bola Do Duqueiroz Foi muito boa hoje O Cantillo Já é um jogador Mais de lançamento Mais de passe Então temos aí Uma opção Interessantíssima Do Duqueiroz Jogando como volante Esquece o Duqueiroz De lateral E coloca o João Pedro Para jogar O cara é ruim Isso O cara é ruim Tem que trazer outro Por que ele trouxe o João Pedro Então São coisas que Não dá para entender Rapaziada Agora o próximo jogo Do Corinthians É semana que vem Agora eu não me lembro Se é quarto Ou quinta-feira Mas é contra o São Bernardo Então o Corinthians Obviamente não joga Final de semana Porque seria o clássico Contra o Palmeiras O Palmeiras está no Mundial Então o Corinthians Só joga a semana que vem Rapaziada Peço desculpas novamente Enfim Quando o bagulho Está zoado O negócio Fica zoado mesmo Acabou a memória do celular Enfim Mas está aí o pós-jogo Vai sair tarde Mas rapaziada Fiel Desde que eu criei o canal Todo jogo do Corinthians Tem pós-jogo Então toma Toma o pós-jogo Com vitória Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau